Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra responder três dúvidas que a maioria das pessoas tem sobre o nosso programa de afiliados. Mas antes de eu entrar nas três dúvidas, eu quero que você deixe o seu curtir no vídeo e se inscreva se você ainda não tiver feito isso, tá bom? Então vamos lá, primeira dúvida. É difícil pra mim indicar o recrutador em MN? Não, não é difícil de um modo algum. É muito fácil você fazer a indicação do recrutador em MN. Você vai simplesmente indicar pra pessoas que você conhece. Se você trabalha com marketing multinível, se você tem um negócio digital, de marketing digital ou em produto digital, você já deve conhecer outras pessoas que estão na mesma área, que também trabalham com a mesma coisa que você e que também precisam de um site, seja um site institucional, uma página de captura, um recrutador online, enfim. Você só vai indicar o recrutador em MN pra essas pessoas, né? Você vai indicar pra profissionais de multinível, você vai indicar pras pessoas da sua equipe, caso você já tenha indicado, você vai indicar pras pessoas que estão acima de você também, que já trabalham com multinível, você pode indicar pra, se você não tiver, se você conhecer alguém que quer ter um site, mas que não trabalha com multinível, você pode indicar pra essa pessoa também. Afinal de contas, se ela precisa de um site, na nossa plataforma ela vai conseguir criar um. E a segunda dúvida que o pessoal tem muito, eu preciso largar o meu negócio atual pra fazer a divulgação do recrutador? Não, você não precisa largar nada. Nem o seu emprego, nem o seu negócio de multinível, nem a empresa que você está desenvolvendo, não precisa fazer nada disso. Você pode simplesmente indicar, como eu falei, pra quem você já conhece. Terceira dúvida que o pessoal tem, que é a mais importante que eu acho, porque afinal de contas isso aqui é o que movimenta o mundo, vamos dizer assim. Que é a questão do dinheiro. Quanto que eu posso ganhar indicando o recrutador em MN? A gente já tem essa projeção de ganhos no nosso plano de negócio, né? Na nossa apresentação. Tá aqui na tela agora pra você ver. Você pode ganhar mais de 100 mil reais, né? Isso aqui é uma projeção, um exemplo, né? De uma rede que tem, que você indicou três pessoas pro plano top leader, que você é top leader também, né? E você indicou três pessoas pro plano top leader. Essas três pessoas indicaram mais três pessoas, cada um, pro plano top leader. E aí por aí foi. A projeção de ganhos, né? O potencial de ganhos é muito alto mesmo. E isso eu tô falando do plano top leader. Eu não tô nem comentando do sócio recrutador. Porque quem já conhece o plano do sócio recrutador, sabe que o potencial de ganhos do sócio recrutador é muito grande. Porque você vai estar numa posição de destaque na rede do recrutador MMN. E todo mundo que entrar na rede abaixo de você, você vai ganhar 10%. Infinito. Não tem limitação, né? No top leader, por exemplo, você ganha até o sexto nível. No sócio recrutador, você não tem limitação. Enquanto tiver gente entrando, você tá ganhando. Você pode estar com 20 níveis lá e tá ganhando 10%. Então o potencial de ganhos do sócio recrutador é muito mais alto. Então se você não conhece ainda o sócio recrutador, dá uma olhadinha aqui. Vai ter um link aqui embaixo pra você acessar. Vai estar na descrição desse vídeo também. Pra você conhecer o sócio recrutador. É um programa muito interessante, muito bacana. Que você pode entrar hoje, né? Lembrando que são vagas limitadas. Então assim, se você tá vendo esse vídeo aqui depois, em dezembro, janeiro, fevereiro, sei lá. Você pode não encontrar vaga mais pro sócio recrutador, tá certo? Então se você tá vendo esse vídeo aqui no dia que ele saiu, corre lá nessa página, faz sua inscrição. Porque são vagas limitadas e é algo que a gente oferece, assim, de tempos em tempos. Então quando acabar as vagas de agora, a gente não sabe quando vai ter de novo, a gente não sabe quando vai voltar e nem quantas vagas vão ter. Se você quiser ter um negócio de sucesso e ser um sócio diretor de um negócio que já está no mercado há dois anos, já tem mais de 3 mil pessoas que usam ele e já traz lucros enormes pra todo mundo que já entrou, tá certo? Então é esse o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, você pode mandar pra gente no suporte. Então deixa o seu curtir, o seu comentário. Eu agradeço pela sua visualização e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho